A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 18 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvia a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30 Caríssimo irmão, caríssima irmã Você já sabe que a sexta-feira na igreja é sempre um dia em que somos convidados à penitência Fazer gestos que mostrem o nosso desejo de nos convertermos a Deus Pode acontecer que nós vivamos muito distraídos Você escuta a palavra de Deus, mas nem sempre presta atenção Você fica acostumado E pode ocorrer que alguém diga assim Eu já escutei esse evangelho centenas de vezes E aí você não presta atenção e não aproveita tudo aquilo que o Senhor quer oferecermos Daí que a minha primeira proposta no dia de hoje É a proposta de uma boa revisão de vida Limpar os ouvidos da fé Verificar se estamos efetivamente escutando a palavra do Senhor para colocá-la em prática Estar atentos para que esta palavra produza frutos em nosso coração Perguntar-nos se existe algo que nos impede de viver a palavra do Senhor De prestar atenção a esta palavra Pode ocorrer conosco Pode acontecer comigo ou com você Que nós vivamos distraídos Ou que deixemos outras coisas a nos impedirem a escuta e a vivência da palavra do Senhor A minha proposta de vivência da palavra no dia de hoje É de uma boa revisão de vida Corajosa, honesta, sincera Para nós vivermos esta sexta-feira Como dia de penitência Como dia de transformação do nosso coração Que Deus nos dê essa graça E assim vivamos a palavra no dia de hoje Porque ela é palavra de vida eterna O que Deus nos dá O que Deus nos dá Obrigado.